Em Franca, um grave acidente também foi registrado nessa tarde. O Fernando Lima está ao vivo e conta os detalhes pra gente. Fernando, uma pedestre acabou prensada aí contra a parede por um carro. Foi isso que aconteceu? Boa noite. Foi isso mesmo, viu Ximene? Infelizmente, trânsito violento aqui em Franca também. Boa noite pra você e boa noite também pra você que está em casa acompanhando a gente. Pessoal, esse acidente foi no início da tarde desta quinta-feira na região central daqui de Franca. Inclusive, esse acidente foi registrado por câmeras de segurança. E olha, Ximene, uma informação que chegou pra gente agora há pouco é que esta vítima é uma mulher de 27 anos. Infelizmente, apesar do atendimento rápido que ela teve, ela teve a perna amputada. Isso porque ela acabou prensada contra a parede, assim como você ressaltou. Pessoal, de acordo com o que foi registrado, esse veículo preto que vocês estão vendo aí nas imagens, ele subia a rua Voluntários da Franca. Ele não obedeceu a sinalização, o sinal vermelho, acabou avançando, bateu com um veículo branco que estava na Padre Anchieta e com o impacto ele acabou então subindo na calçada e acabou prensando esta mulher que estava ali na calçada. Como ela estava, Ximene, ali do lado da Santa Casa, os próprios funcionários da instituição acabaram socorrendo esta mulher, esta mulher de 27 anos. Foi um atendimento rápido, ela já foi levada direto para o centro cirúrgico, mas infelizmente, apesar desse socorro rápido, ela ainda está em estado grave e teve a perna amputada. O trânsito ficou lento lá no local até a retirada dos veículos, até porque também a perícia foi acionada para ir até o local, já que agora este caso vai ser investigado pela Polícia Civil daqui de Franca. Inclusive, essas imagens de câmeras de segurança, elas vão auxiliar a Polícia Civil aqui da cidade na investigação deste caso. Agora há pouco, pessoal, nós confirmamos que o estado de saúde dessa vítima ainda é considerado grave. Infelizmente, Ximene, trânsito aqui na cidade segue aí registrando imagens lamentáveis. Esse trecho onde esse acidente aconteceu, pessoal, ele é um dos mais movimentados da região daqui de Franca. Esse cruzamento, ele é muito movimentado por conta da Santa Casa, muitas ambulâncias passam por ali. Então, além dessa vítima, esse acidente trouxe também muitos transtornos na região central no início da tarde de hoje. Ximene, a gente vai continuar acompanhando esse caso de perto e também atualizando aí o estado de saúde desta vítima que infelizmente continua em estado grave, Ximene. É, e mais uma vez a imprudência fazendo vítimas no trânsito aí de Franca, infelizmente. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando.